Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, dá uma olhada nessas imagens, a gente já vai liberar o áudio aqui pra vocês verem o desespero desse agricultor. Forte temporal de granizo nesta manhã de sábado hoje, 29 de outubro de 2022. Enorme temporal de granizo, destruiu toda a plantação de trigo. Realmente as imagens são impressionantes, infelizmente grandes temporais de granizo no nosso país vêm destruindo muitas plantações. Infelizmente a gente sabe qual o reflexo de tudo isso acontece. Vocês vão ficar aqui com as imagens, a gente vai fazer um convite rapidinho pra você aqui, não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa um joinha pra dar um apoio pra gente aqui. Valeu, segue! Inacreditável a força da natureza, mangueirinha hoje, hein? 29 de outubro. Olha aqui que sobrou o favor. Olha só, um trigo com uma capacidade de mais de 80 sacos por hectare. Tá aí, ó, debulhado junto com o trigo. Nós tínhamos feito a aplicação de finale ontem. Olha só, doeu, que bem próxima cidade. É muito granizo, não sobrou praticamente quase nada do trigo.